Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal. Eu sou a Angélica Santana. Hoje eu queria conversar com vocês sobre centro de mesa. Você não é obrigada a ter um centro de mesa. Hoje em dia, os designers de interiores, eles já estão abolindo um pouquinho essa ideia. Você pode usar diversas coisas. Antigamente, tinha que ser aquele arranjo no meio da mesa. Se você tiver uma mesa retangular ou quadrada, que ela fique no canto da sua parede, você não precisa centralizar o arranjo. Você pode colocar no cantinho. Hoje eu trouxe algumas ideias para vocês de centro de mesa. Quando você quer enfeitar a sua mesa, mas você tem coisas pequenas e a sua mesa é grande, o que você faz? Coloca uma bandeja e você faz uma composição. Olha, essa aqui é uma ideia que eu quero dar para vocês de uma decoração rústica ou farmhouse. Não tem nada a ver com a minha mesa. Minha mesa é estilo clássico, né? É uma mesa mais antiga. Olha, eu tenho aqui esse cestinho. Vou colocar aqui uns sacos para dar um volume aqui dentro. Isso aqui é um pedacinho de madeira, uma velhinha. Você pode colocar umas flores artificiais, se você não tem tempo para cuidadas naturais, né? Ou a sua casa não tem uma iluminação adequada, porque às vezes a gente coloca plantinha natural e não tem uma luz boa para isso. Elas ficam feias, elas morrem. Mas se você quiser, você ainda pode colocar aqui mais um vasinho de suculentas. Olha. Está aí uma ideia. Ainda dentro da mesma ideia, nós podemos fazer algumas alterações. Coloquei aqui essas flores num tom palha, porque tem tudo a ver, né? Eu vou tirar aqui o verde um pouquinho. Vou colocar essa vela aqui nesse tom, porque aí dá mais uma cor. Olha, temos aí uma outra composição rústica. Agora vamos mudar. Vamos para o estilo que eu mais gosto. Eu tenho aqui esse vasinho dourado, que eu acho ele uma graça. Mas ele é pequeno, está vendo? É nessa hora que a bandeja entra, porque está super sem graça. Um arranjo perdido no meio da mesa, né? Ó. Tem o vídeo dessa bandeja lá no meu canal, gente, se vocês quiserem. Podemos colocar aqui, ó, um candelabro para dar uma certa altura. E fica uma composição bem bonitinha. Eu gosto bastante, me agrada muito isso aqui. Você pode pegar também uma plantinha natural. E já dá uma cara nova para a tua mesa. Se você é daquelas, como eu, que enjoo à toa, está aí uma opção de ideias e dicas. Se você tem uma compoteira na sua casa, coloca umas balas, uns bombons e põe na mesa, faz uma composição. Fica bem legal. Mais uma ideia de centro de mesa no estilo rústico aí para vocês. Eu tenho aqui esse outro vaso, que ele é um tamanho bem adequado para a minha mesa. E aí nós podemos fazer aqui dois tipos de arranjos, que é o que eu tenho em casa. Peguei aqui quatro orquídeas artificiais, né, na cor branca. Coloquei numa bolinha de argila. Essa bolinha já está seca. Algumas estavam molhas, eu coloquei esse pedacinho de arame verde. Dobrei aqui um pouquinho, tá vendo? Para dar esse ângulo. Aqui dentro você pode colocar o enchimento que quiser. Eu tenho aqui o cascalho, então eu vou colocar o cascalho. Que é tipo uma casca de árvore, né? Na verdade não é cascalho, não. E eu completo aqui o que está faltando com as folhagens da própria orquídea. Temos aí um lindo arranjo de flores artificiais. Se você ainda quer dar um toque mais legal ainda nesse arranjo, você pode colocar uma outra bandeja aqui embaixo, ó. Fica bem bonito, né? Outra ideia. Eu tenho aqui hortensias secas. Elas são do meu jardim. Olha que coisa mais linda. Para fazê-las ficarem assim, desse jeito, que as flores não soltem, eu coloco, quando eu tiro elas lá do pé, uma semana dentro de um copo com água e uma colher de sopa de sal. Se você colocar dois copos de água, né, numa vasilha, você coloca duas colheres de sopa de sal. Então elas secam e ficam mais durinhas. Essa coloração que eu dei aqui, para ela ficar um pouquinho mais clara, eu peguei um spray branco e só dei um jato muito rápido, só para dar um tonzinho. Mas se vocês quiserem, vocês podem deixar na cor natural delas também, é bem bonita. Aí aqui, olha, eu acho que fica um arranjo bem bonito, principalmente para quem tem uma sala com os acessórios, com algumas coisas nas cores em prata. Fica bem legal, fica bem bonito. Super fácil de fazer. Você também pode utilizar um caminho de mesa. Para as pessoas mais clássicas, fica bem bonito. Esse meu aí é feito de renda de bico, todo feito à mão. Se vocês tiverem aí na casa de vocês também, alguns vasos, vocês podem juntá-los e colocar, principalmente se eles forem da mesma cor. Podem ser de modelos diferentes, mas sendo da mesma cor, fica bem bonito para vocês colocarem na mesa também. Esses aí eu fiz com tubos de papelão. Tenho aqui para vocês também algumas ideias de centros de mesa com vela, centros de mesas rústicos. Aí tem para vários gostos, vários modelos. Aí vocês se inspirem aí nessas ideias que eu estou dando para vocês. Uma coisa legal também é vocês acompanharem o desenho da mesa. Se for uma mesa retangular, uma mesa oval como a minha, vocês podem usar arranjos mais compridos, fica bem bonito. Uma mesa arredondada, esse arranjo aqui fica bem legal também. Eu gosto bastante. Outra coisa também que eu acho legal é vocês acompanharem as cores. Se a casa de vocês é uma casa neutra, em tons claros, você pode estar colocando vermelho, uma cor bem vibrante. Ou também se você é daquelas como eu, beijenta, que adora um bege, coloca tudo em tons pastéis que está valendo. O importante é a tua casa ficar do teu jeito, do teu gosto, da forma que você quiser. Tá bom, queridos? Muito obrigada por terem ficado comigo até aqui. Deixem o like de vocês para me incentivar, me animar a trazer mais vídeos, mais coisas legais para vocês. E para quem não é inscrito, se inscreva no canal. Bem-vindo também aqueles novos inscritos que estão se inscrevendo diariamente. Estou muito feliz com vocês. Tá bom, amigos? Um grande beijo. Fiquem com Deus.